Para o estado emocional, ainda falando de tensão emocional, nós temos, por exemplo, a colônia. A colônia, de nome científico, Alpineazerum beti, ela é uma planta indicada nos casos de ansiedade, de tensão emocional, de estresse, sobrecargas e também no caso de quem tem insônia. A colônia, nós usamos as flores, folhas e os talos da colônia também. O mais interessante da colônia é que, mesmo que você utilize remédios químicos, você pode usar ela em conjunto, porque ela não causa interação medicamentosa. Então, é uma planta muito interessante para complementar o seu tratamento, ok? A colônia também, nós podemos preparar uma tintura, podemos preparar o chá da colônia, é incrível para a ansiedade. Vocês não têm ideia, os alunos amam usar a colônia com os filhos pequenos também. É uma planta que se enquadra muito bem nos casos de crianças que estão agitadas, nervosas, tensas, ansiosas, etc. É incrível, eu sou apaixonado pela colônia. É uma planta muito, muito boa mesmo da gente utilizar nessas situações. Ainda, sobre isso, temos a valeriana, que é a raiz da valeriana que eu tinha comentado. Mas a valeriana também não pode ser utilizada junto com remédios químicos para depressão, para ansiedade e para dormir. A valeriana é uma planta excelente nos casos depressivos, para quem tem insônia também, e também nos casos de ansiedade. Ela gera em você uma sensação maior de prazer, de bem-estar, de tranquilidade. Você se sente mais tranquilo e harmônico, e bem com você mesmo, naqueles momentos de estresse, de tensão. Então, ela traz para você uma paz interior maior. A raiz da valeriana nós usamos ou na forma de tintura ou na forma de decocção.